Música Você já imaginou comer pata de boi? E aroma de fumaça, será que é bom na comida? Muitas vezes os alimentos, não são o que parecem, principalmente os industrializados, e o perigo existe, porque muitos produtos que parecem bons, na verdade são ruins, e acabamos prejudicando a saúde por consumi-los com frequência. Música Veja a seguir sete exemplos de alimentos, que não são o que parecem. 1. A LCA-PARR-A Alcaparra, é um tempero muito utilizado para preparar carnes, peixes e saladas. Música Mas ao invés de uma erva ou semente, na verdade ela é o bruto de uma flor do Mediterrâneo, e precisa ser colocada em sal por vários dias antes de ser consumida. Música Além disso, cada colher de alcaparra tem apenas 4,5 calorias, sendo um ótimo tempero para ser usado em dietas de emagrecimento. 1. A LCA-PARR-A Alcaparra 2 Cogumelos Quem pensou, que o cogumelo era uma planta, errou. Apesar de crescer no jardim, os cogumelos são fungos, seres vivos do mesmo grupo do bolor do pão, e da frieira no pé. Música Além de cogumelos comestíveis, como o champignon, também existem cogumelos importantes para a medicina, como os que produzem um antibiótico penicilina, e cogumelos venenosos, que fazem mal à saúde mesmo depois de cozidos, causando náuseas, vômitos e alucinações. Música COGUMELO 3 H-A-M-B-O-Acento agudo R-G-U-E-R-O Hambúrguer normalmente, é feito com as sobras de carne, que se acumulam ao longo dos dias, sendo ricas em gorduras, e estando algumas vezes já fora da validade. O ideal é consumir hambúrguer feito em casa, ou pedir o açougueiro, faça o hambúrguer com a carne que você desejar. Assim, além de uma carne de qualidade, você ainda evita o consumo dos aditivos e conservantes dos hambúrgueres prontos. H-A-M-B-O-Acento agudo R-G-U-E-R-4 Canica-A-M-A ou Canicama, muito usado em sussis, e pratos com frutos do março, além de peixe também contém ovo, batata e açúcar. Além disso, ele também é rico em sal, favorecendo a retenção de líquidos, e o ganho de peso. Canica-A-M-A-5 Alimentos Diet e L-I-G-H-T Os alimentos Diet e L-I-G-H-T, nem sempre são a melhor escolha, pois para realçar o sabor e deixá-los mais gostosos, muitas vezes a indústria, aumenta a quantidade de gordura, e de sal, o que é mais prejudicial à saúde. Veja um exemplo de rótulo e aprenda, como emagrecer sem ter, que comer Diet e L-I-G-H-T Diet e L-I-G-H-T-6 A geleia de M-O-C-O-T-O em acento agudo pode parecer estranho, mas a verdade é que a geleia de Mocotó, é feita a partir da pata da vaca. Apesar de uma origem estranha, ela é deliciosa, e super nutritiva, sendo rica em vitamina A, B1, B6, B12, C, ácido fólico e ácido pantotênico. A geleia de M-O-C-O-T-O em acento agudo 7, o S-A-L-S-I-C-H-O a quem pensa, que a salsicha é feita só de carne de vaca ou frango está muito enganado. Ela contém de tudo. Boi, frango, porco, peru, soja, fécula de batata, e até aroma de fumaça. Além disso, é rica em conservantes e aditivos para realçar o sabor, e aumentar o tempo de validade. O S-A-L-S-I-C-H-A sim, o ideal é ler os rótulos, para saber o que está comendo, pois nem tudo que é gostoso faz bem a saúde, e doenças como diabetes e hipertensão, podem surgir devido ao consumo excessivo de alimentos, que aparentemente não fazem mal. Assista ao vídeo em que nossa nutricionista fala desses alimentos, e dá dicas para saber como evitar produtos industrializados, que fazem mal à saúde. 7. Alimentos bizarros que provavelmente vocês têm. Se inscreva-se para aumentar a variedade do seu cardápio, e consumir mais fibras, vitaminas e minerais, veja 7 passos para aprender a gostar de legumes e verduras. E assim ficou? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto